O almoço de estrela não vem assim, nem a vida cheia de amor Quando juntos o almoço desse dia, o almoço da brigadinha Quando juntos o almoço desse dia, o almoço da brigadinha É a religião portada de vozes, que te liga com as águas do rio Todas vidas, o rio e o almoço da brigadinha Quem fez a chupa é brilho e o almoço da brigadinha Vamos juntos o almoço desse dia, o almoço da brigadinha Vamos juntos o almoço desse dia, o almoço da brigadinha Todas vidas, o almoço da brigadinha E hoje eu te cantei, né, o nino de Caxias Pra agradecer a todos, me chamar aqui E pra agradecer na professora e genéria E aqui, a gente é da minha vida que vem, eu não tô marinhando Muito bem, Jabel, você ainda sabe cantar o hino todo Porque lá em Colombo você vai cantar o hino todos os dias na fila Parabéns, Jabel Obrigada Oi, viu, Janela?